O senhor deve estar brincando, seu Orestes. Essa chacina aqui na Malhação? Ah, você já pensou no movimento? Olha, três jornais já ligaram aí pra cobrir. E do hospício não ligaram, não? O senhor já soube o que aconteceu? No último ginásio que aconteceu um troço desse, eles quebraram tudo, seu Orestes. É, mas agora tem uma lei por causa disso. E depois é só revistar o povão assim na entrada. Seu Orestes. E depois, você já pensou um montão de mulherada pra ver o alemão que vai... Dá-lhe! Dá-lhe, alemão! A luta do dado aqui? Então a gente podia aproveitar e fazer logo um balacobaco, né? Eu trago um amigo meu pra dar uma canja. Ele é americano, mas vai estar passando aqui pelo Rio. É o Bom Job, você sabe. Você é amiga do Bom Job? Sou! É, na verdade, eu o conheço como Bom Jobime, né? Ele é filho de um italianão que é amigo do meu pai desde a época de Nova York, há muito tempo atrás. E ele vai na tua casa, né, oi? Vem pro Brasil, ele vai pra minha casa porque ele é parado pelo portetone da Renata, a nossa cozinheira. A gente podia aproveitar logo e fazer uma festinha. Tá, 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 tá. Agora a conta do papagaio, tá? Ah, 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 droga! Esse joelho não tem jeito não, gordinho. Isso aqui quebrou de ferro. Calma, Pacu, tá tudo bem, tá tudo numa boa. Eu, hein? Ah, tá tudo numa boa mesmo. Exclusive o prêmio de dinheirão que a gente perdeu por cada conta de subtração que a senhora não soube fazer direito. A conta era de dividir, quem não soube fazer foi você. Mas mesmo assim, com o prêmio dos quatro números, só pra você pagar o empréstimo por uma papó, sabia? E cadê, Lourão? Cadê esse enjeleca que não aparece pra receber nunca? E depois daquele pre-summit de se fazer de milionário e dar golpe em todo mundo, ele sumiu, Pedro. Nossa, anda, até que ele nem volta mais pra academia. Aquele bobo? Só porque alguém acreditou naquele bobo que ele botou aqui, encebou o cabelo e fez pose? Ih, e lá! Dentro da dona nova, senhor Regis! Estaca a sorrisação só, meu Deus do céu! Que alegria, seu corpo! Noreia, gente! Hoje ninguém tirou meu bom humor, nem aquela cara do falso, de vez em quando, de, 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 pata pra estragar. Sabe o que que é? A minha filha, que estuda na Zuiza, ela tá chegando aí e vai ficar em casa. Sua filha com a dona Bárbara? Não, do meu primeiro casamento. A Mônica, mas não tem problema. A patroa adora. Não é, amor, hein? Pô, mas é o que eu sirvo pra todo mundo, dona Bárbara. Me admira que ainda tem alguém vivo. Nem gelo você botou! Bárbara, eu vou. Não adianta, Orestes, eu vou. Eu vou ficar sozinho aqui, Bárbara. Viajar pra Goiânia pra quê? Saudades da mamãe. Ah, o que que é isso? Você sempre odiou a tua mãe? Exatamente por isso. Eu vou recompor a nossa relação. Ah, coitada, ela tá tão velhinha. O que que é isso? A tua mãe tem mais saúde do que o Mike Tasso? Ah, e depois tem a Mônica, né? Lembra? A sua filhinha querida. Aliás, nós nos adoramos, não é, Orestes? Quando é que ela disse que ia chegar mesmo, hein? Não sei, ela não disse nada ainda. Mas lá na escola tá assim, mais ou menos, pro meio do ano, né? Ó, eu acho que no Natal ela tá chegando aí. Pois não, senhor? Papai! Ô, ô, Mônica! Mãe, vinha! Oi, oi, ali. Opa, deixado, obrigado. Oi, irmão. Ô, papai. Que soltadinho. Ah, vinha, Mônica. Ai, o que que foi isso, irmão? Foi na aula de ginástica. Obrigaram a gente a esquiar uma montanha tão íngreme. Obrigaram? Mas que absurdo aqui. Olha, eu fecho aquela mirosa, querido? Bárbara, você disse que a escola era boa, né? Eu não volto pra aquele inferno de gelo nunca mais. Não, não. Claro que você não volta, né? Coitadinho. Traumatizou. Olha. Escapou. Bárbara, sabe que eu nem te tinha conhecido? Você engordou, não? Escapou quanto tempo.